Bom, estou vendo aqui a revista com o meu mestre, o cavaleiro Facada. Esse aqui é o melhor cavaleiro que tem no Brasil. O homem que tem mais cultura hípica no Brasil. É esse senhor aqui, que o pessoal, quem tem aula com ele, adoro ele. É um homem, quer dizer, sabe tudo. Uma vez, numa final de um campeonato, ele chegou pra mim e falou, Jacinto, se queres ser um campeão, tens que arriscaire, arrisque. E eu, na hora, eu vi o que o meu cavalo fazia de bom, e onde eu tinha certeza que ele ia ser melhor que os outros, arrisquei. E um deu o outro, eu fui campeão. O Facada é sensacional. Todo mundo do hipismo deveria conhecê-lo e ter algumas aulas com ele. Porque esse homem é bárbaro, certo? Agora, lembrando desse homem também, me lembrei de um caso em Avaré, um campeonato brasileiro de CCE. Por minha infelicidade, ele aventava muito na prova de adestramento, caiu o guarda-sol na minha frente. E meu cavalo, lógico, limpou. Mas eu fui penalizado no adestramento. Fui sair em 15º. Mas nessa noite, choveu demais. Choveu torrencialmente a piscina onde nós estávamos na casa. e encheu o transbordo. Falei, isso, hoje está bravo. Tudo bem, saí para o estipo, foi perfeito. No cross estava todo mundo estourando o cross. Porque tinha um obstáculo que era uma passagem obrigatória e virou um lago. E todo mundo passava pelo meio do lago, derrubava bandeiras, cavalo escorregava. Eu olhei aqui e falei, ah, com o Toquito, aqui eu vou passar direto. Cruzei o chicote, que coisa que eu nunca fiz. Falei, vamos embora, Toquito. E andamos no cross, andamos, estava todo mundo estourando o cross. Falei, a nossa chance é aqui. E foi quando eu subi aquele barranco, quando eu subi, eu saquei o chicote da bota. Falei, Toquito, nós vamos passar. É direto. Ele saltou, eu no meio dei um alto. Eu sabia que se ele fosse direto, ele ia afundar e nós íamos dar um ponto à cabeça. Deu um alto, que é aí que eu lembro do facado. O cavalo tem que dar alto. Ele deu um alto, caiu com as quatro no chão. Tirou uma, tirou duas e saímos. Baixei sete segundos na pista. De décimo quinto, passei a terceiro. E depois, no outro dia, que era o salto, os dois concorrentes que estavam na minha frente também derrubaram. E eu fui campeão brasileiro de cavalo. E isso, graças ao Facada, ao mestre Facada. Esse aqui, eu mando um beijo para ele.